Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista. Todas as vezes que nós celebramos a festa de São Mateus, não me sai da memória aquele quadro fantástico do Caravaggio que se encontra na Igreja de São Luís dos Franceses, em Roma. Inúmeras vezes eu gastei um pouco as minhas moedinhas de euro para colocar ali na maquininha e iluminar aquele quadro fantástico. Ali o Caravaggio conseguiu retratar em tela um mistério grandíssimo, um mistério da conversão de São Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. O quadro nos mostra com clareza ali Mateus retratado como um homem da época de Caravaggio, ou seja, é interessante notar que São Mateus está vestido não como um apóstolo de dois mil anos atrás, mas como um cobrador de impostos ali, daquele tempo de Caravaggio, que era exatamente o tempo em que o poder financeiro estava tomando conta do nosso mundo e criando esse mundo terrível no qual nós vivemos hoje. Pois bem, ali, num quarto escuro, em que Mateus está à mesa contando suas moedas de forma avarenta e gananciosa, uma porta se abre e por essa porta entra Jesus. de lá de onde vem Jesus, brota uma luz, Jesus está todo iluminado e Ele é a fonte da luz, uma luz que vai até Mateus e passando por cima de todos, Jesus aponta para Mateus, a luz que atinge o coração de Mateus. Mateus, assustado, surpreendido, aponta para si mesmo, como quem diz, eu? Logo eu? Mas, Senhor, não sabeis quem eu sou? Não sabeis que eu sou um mísero publicano, um pecador público, um ganancioso e avarento, um homem dado ao materialismo e à riqueza, um homem que cobra mais do que deveria, que oprime os pobres, mas é exatamente Mateus a quem Jesus quer, Jesus quer Mateus, Jesus escolheu, Jesus olha para Mateus com aquele olhar de misericórdia. Esses dias, conversando com um seminarista, o seminarista estava dando catequese para os seus coroinhas e acólitos ali na paróquia e Ele, mostrando para eles, Jesus com os apóstolos, Ele disse assim, então, Jesus convidou os apóstolos para serem pescadores de homens, me diga uma coisa, Jesus pescou os apóstolos, não foi? Que anzol será que Jesus usou para pescar os apóstolos? E uma criança levantou a mão e disse para o seminarista, o olhar, Jesus olhou, Jesus olhou para ele e olhou de um jeito como ninguém tinha olhado. naquele quadro de Caravaggio está justamente isso, um olhar que me conhece, que sabe quem eu sou, porque eu não sei quem eu sou, um olhar que me ama e que me ama verdadeiramente porque eu não me amo, sim, este encontro de Jesus com Mateus é um encontro de Jesus com cada um de nós. Nesta festa de São Mateus, somos chamados então a viver, experimentar, vivenciar este encontro do olhar do Cristo que escolhe a mim, logo a mim, eu, eu que não me escolheria, eu que não me amo, eu que não me perdoo, eu que, no fundo, no fundo, não creia, não creio que eu posso ser um grande santo e, no entanto, Jesus olha para aquele pecador miserável e o convida não para se converter somente, o convida para ser um grande santo e não somente um santo qualquer, um apóstolo e não um apóstolo qualquer, um evangelista, aquele que escreverá o primeiro dos seus Evangelhos, que São Mateus lá do céu interceda por nós e que nós possamos encontrar esta luz, este raio de luz que entra no cubículo escuro de nossas vidas para nos convertermos e deixarmos Jesus brilhar em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.